Como que pode um bando de gente evaporar assim? Calma, a gente só tá começando as buscas. É, o rio é grande. Tá cheio de cafofo e biboca pra marginal se mucosar. Como é que é? Se esconder, mané. Tá, poeira, mas é um bando de gente falando da bandeira e um bando de amadores. Mais ou menos. A Natália tá aí e aquele filho da mãe do César. Que, aliás, você não me deixou prender. Porque ela podia ficar de olho nele. Gente, eu vou fazer o quê? Choveu pedra na cabeça da gente? Não é possível. Alguma coisa a gente tá fazendo de errado. Bom, isso é verdade. E não é pouca coisa, não. Como é que é, Guido? Você tá questionando a minha autoridade, é isso? Não, não. Não é isso, parceiro. Você pode entender muito de computador, mas de investigação... Fala. O que a gente tá fazendo de errado? Por que até agora não colheram pistas da Zoe? Por que ninguém analisou o computador que ela trabalhava na TV? Ou buscaram um caderno, um livro, um diário que ela tenha deixado na mansão dos Aysen, na casa do César? Por que não grampearam o telefone da moça? Era o básico. Todo mundo deixa a pista. É só procurar no lugar certo. Vamos envolver a polícia técnica. Tá certo, só que isso não é suficiente. Fala. Eles não estão por aí circulando com os mesmos carros que saíram do rio? Ninguém tá monitorando essas placas. Tá cheio de câmeras pela cidade. Tem alguém cuidando disso, Dudu? Não, você não mandou. Eles não apagaram aqueles paramédicos e ficaram com os celulares? Quem é que tá monitorando esses aparelhos? Gente! E por que você não disse isso antes? Ah, é? E você deixa alguém falar. Caramba, poeira! Era pra você que tá cuidando disso! Eu? O que o Dudu tem de ímpeto e prepotência falta aqui. Olha aqui, não vem querer me ofender, não. Eu enganei vocês por um tempão. O que tinha orientação de cima ou vai dizer que não. Alguém aqui tem alguma sugestão antes que o Ricardo ligue pra acabar com a gente? Bem, você nunca ouviu falar que um criminoso sempre volta pro local do crime? A gente revirou tudo que é local que a Zoe teve. Não é suficiente. Tem que ficar de campana, ficar de olho, pra na hora certa dar o bote. Viu que força não é tudo? Tutano, neném. Devia eu mesmo ter perseguido e capturado aquela jornalistazinha. E os seus amigos fanáticos. Com aqueles meteoros caindo na sua cabeça. Não, você fez bem. Teve a atitude mais acertada. É, perdão, Ricardo, mas você tem certeza que vale a pena gastar tempo e recursos pra capturar uma moça, o seu filho e um bando desfomeado sem eira nem beira? Zoe não é uma mulher qualquer, babo. Mandei derrubar o avião e nem assim a desgraçada morre. Estavam certos. A criança é a isca perfeita pra capturar Benjamim. Que apesar de meu cunhado, eu ainda não perdoei por ter destruído meu exército de máquinas. Você adorava aqueles robôs, não é, meu filho? Deborah, não seja tola. Você fala isso como se fossem brinquedinhos de Ricardo. E no meio dos que você chama de esfomeados, babo. Há dois selados. Desculpe, mas eu não entendi. Selados, o que é isso? Pessoas das mais desagradáveis. Você, por acaso, está se referindo àqueles dois que, mesmo depois de metralhados, não morreram? Afinal de contas, como isso é possível, filho? Não perca tempo exigindo demais desse seu cérebro prejudicado por anos de álcool e farras. Desculpe, mas eu sinto uma saudade daqueles tempos. Chega, Adriano, chega. De perguntas inoportunas pro meu filho. Desculpe, eu e minha boca grande. Ricardo, você acha que dessa vez encontram a Zoe? Eu não atropo os melhores homens. Dê uma letra, geral. Opa, vai ter ação? O Ricardo mandou reverar essa cidade pela vez, só atrás da Zoe e do seu bando. Bora, bora, bora. Vamos exterminar esses ratos. Morte, atraidores. A ordem pra caçar os rebeldes já foi dada, Ricardo. Precisarão de força total. É o mínimo que tem que fazer. De estratégia também. Estratégia. Essa palavra não combina muito com o André. Ele agora está tendo a ajuda de um delegado que passou pro nosso lado. Uma escolha inteligente, diga-se de passagem. Greta, por favor, agende uma ligação pro Alan em Nova York o mais rápido possível. Sim, senhor. Falarei com ele da central de comando da Goodman, sim? Perfeito, com licença. Vai chamar o sogro de volta de Nova York, é? Represente a incompetência dele? Não. Sua mãe deve estar com saudades. Ela terá que esperar. Tem outros planos pra aquele velho puxar saco. Como está a sua estadinha em Nova York? Tudo do seu agrado? Bom, depois dos bombardeios, a Big Apple não é mais a mesma coisa, Ricardo. Isso foi uma reclamação? Não, absolutamente. Mesmo porque não foi ideia sua destruir a cidade. Agora eu te confesso que eu sinto falta da Nova Babilônia. Dela ou da minha mãe? Ricardo, eu respeito muito a Débora. Babo que o diga. Bom, sobre Uri... Pensei que não fosse tocar no assunto. É, foi realmente lamentável. De fato, nesse momento o seu irmão é um traidor procurado pelas autoridades do governo único. Daquele inferno tropical chamado Rio de Janeiro. Bom, e as buscas, vão bem? Isso é você quem vai me dizer. Rio? Como assim? Não tô entendendo, Ricardo. É, ultimamente o seu cérebro não funciona com a mesma velocidade. Pode ser a idade. Eu vou esclarecer tudo pra que não canse a sua cabeça, Alan. Você vai pro Rio de Janeiro pra fiscalizar a captura do seu irmão e da sua nora querida pessoalmente. Mas, Ricardo, o que eu posso ajudar? Ah, eu sou um simples advogado. Você tá fazendo isso pra me punir? Não seja tolo, Alan. Se eu quisesse te punir, você já estaria morto. Boa viagem. Obrigado, Greta. Ariela, monitore a ação de busca no Rio enquanto eu me reúno com o sacerdote. Como quiser, Ricardo. Maravilha,��살? Mano! Maravilha,ilty. Maravilha, voce! Obrigado.